Bom dia Belo Horizonte, bom dia Minas Gerais, está no ar mais um programa TV do Carro. Que prazer ter a sua companhia por aqui em mais um final de semana. Hoje nós preparamos muitas ofertas de oportunidades pra você de casa encontrar o seu carro novo. Olha só o que a nossa equipe preparou pra vocês. Avisa todo mundo que nos dias 10, 11 e 12 de março, chegou a hora de você sair com o seu Cherry novo porque tem o caô o que Renato? Caô a dei Tiago. Pessoal, para tudo que você está fazendo porque chegou o momento de realizar o seu sonho. É isso aí gente, sabe o que tem? Tem taxa zero e o que mais né Renato? Super valorização do seu zato Tiago. Olha só gente, a primeira parcela pra agosto de 2022. E tem mais, toda a linha 2023, a pronta entrega. Então agora vamos falar de carro, o seu carro está aqui né? Tiago, mais do que um ícone, a verdadeira fase da evolução, é o último lançamento da caô o Cherry, Tigo 5X Pro. Olha só. Pessoal, sensacional. Eu convido a todos a conhecer essa verdadeira maravilha. Eu tenho certeza que o seu próximo carro vai ser esse aqui, ou pode ser essa máquina aqui também, que é sensacional né Renato? Tiago, sem palavras, Tigo 7 Pro. Pessoal, é um carro dinâmico, tecnologicamente moderno, teto solar panorâmico, carro extremamente de luxo. Eu também gostaria de chamar todos pra conhecer o carro, vocês vão surpreender. É isso aí gente, agora olha só, vamos falar aqui da oitava maravilha do mundo, que ó, que é o Tigo 8 né? Tigo 8, Thiago, esse é líder de venda, é o carro 7 lugares, é um carro espaçoso, um carro extremamente bonito, tecnológico, com todas as características de um carro, de um SUV de 7 lugares, pode te oferecer. Venha conhecer, a nossa equipe está prontamente te esperando pra atender da melhor maneira possível. Vem pro Caoa Day. Vem, 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 vem. Fui convidada pra um evento, que é um evento que eu quero compartilhar com vocês, porque coisa boa a gente compartilha, não é verdade? Fabi, me conta que evento que é esse que acontece uma vez só durante o ano aqui. Pessoal, chama Caoa Day, vai acontecer quinta, sexta e sábado agora próximos. E pra você que quer adquirir a X35 em NiuTu, que chegou a hora. Pode vir aqui que você vai sair muito satisfeito com a negociação, porque a gente tem condições, Raquel, realmente nunca vista aqui. Meu Deus do céu, e já estamos começando bem, porque nós temos uma oportunidade única, uma super oferta aqui com a X35, né Fabi? Exato, pra aquecer, pra você ver o tipo de oferta que vamos ter aqui no Caoa Day, a gente vai começar então falando dessa oferta aqui, Raquel. Olha só, esse X35, o único carro, tá? Acabou de chegar da montadora, você leva ele com 10 mil reais de diferença. Então você leva esse carro por apenas 145 mil reais, um carro maravilhoso, super completo, Raquel, e com custo-benefício excepcional. Pois é, pra você que sempre quis o Bixi, está aí, gente, um evento que vai ser oportunidade de você levar pra sua casa. E a gente também não pode deixar de falar da NiuTux, né? Claro, a NiuTux também tem oferta aqui maravilhosa. Eu tô deixando assim no suspense pra você vir aqui, porque você vai ficar realmente maravilhado. Vem pra cá fazer um test drive, que eu garanto que você vai sair muito satisfeito aqui. Tá esperando o quê? Vem pro Caoa Day a sua oportunidade de sair daqui de carro zero. Estou aqui na Caoa Hyundai, gente, com ofertas e condições especiais pra você. Quer comprar o seu carro com taxas a partir de 0,79? Tem, não tem? Tem, sim. Super valorização do seu semi novo, tem também? Tem também. E o que mais, Lucas? Pra você que não comprou seu carro ainda, linha HB20 hatch e linha HB20 sedã com tabela de janeiro. Olha só, gente. E agora pra você que quer comprar aquele carro no formato consórcio. Aqui tem, não tem? Consórcio é a bola da avisa. Parcelas a partir de 311 reais. Você não vai ficar fora, né? É isso aí, gente. 311 reais pra sair com aquele carro novo e também tem autolance. Como é que é? Eu pego o seu semi novo como lance no consórcio. Só a Caoa faz isso. Agora a troca certa? Explica pra lá. Deixa eu ver. Pra você que já é cliente Caoa, nós fazemos a sua programação de troca. Nós programamos a sua troca. É isso aí, gente. Agora pra você que quer comprar aquele carro semi novo com procedência, tem, não tem? Tem, não. Tem os melhores semi novos de Belo Horizonte, tá aqui na Caoa. Laudo aprovado. É só vir e conferir. É isso aí, gente. Compre o seu carro aonde? Caoa Hyundai, procura o Lucas e toda a equipe. Quer uma notícia boa? A gente sempre quer uma notícia boa, não é verdade? Aqui na Nissan H você aproveita o IPI reduzido, com taxa zero e ainda uma super avaliação no seu semi novo. Tá bom? O que mais? Eu acho que eles querem mais, Mauro. Mais uma coisa, então. Primeira parcela pra daqui a 90 dias. Gente do céu, o povo fala que o ano só começa depois do carnaval. Aqui é bem depois do carnaval que você começa a pagar, não é isso? Com certeza. Vamos começar falando do sedã que foi eleito o melhor sedã pela 4 rodas? Vamos lá. Novo Versa, eleito como o melhor sedã no comparativo da 4 rodas, a partir de R$ 99 mil e também super valorização do seu usado e primeira parcela pra daqui a 90 dias. Não, mas a gente fala que quer mais, quer mais e tem mais também, porque tem também o Kicks, que é esse SUV que a gente ama, né? Nissan Kicks, com 4 anos de garantia, as 4 primeiras revisões gratuitas e a primeira parcela para daqui a 90 dias, sem contar a taxa zero pro Kicks, tá? Muita coisa boa, né? Agora você já pensou se essas condições também entrarem pra picape mais casca grossa do país? Qual que é, Mauro? Nissan Frontier, nós temos aqui a super valorização do seu usado, a baixa do IPI pra ela e também de R$ 263 mil, que é a Nissan Frontier Ataque, por R$ 239 mil. Meu Deus do céu, tá bom demais pra ser verdade? E é verdade, é só aqui na Nissan H. Por isso que a gente sempre fala, vamos falar juntos? Vamos, pensou Nissan, pensou na H. Gente, sabe o que eu acho legal comprar carro na movida? Praticamente você vai levar um carro zero, mas com a vantagem do preço, que é pequenininho, que é semi novo, e o Helmet hoje caprichou. Os carros que ele vai mostrar pra você, eles têm garantia, parcelamento facilitado no cartão e IPVA, não é isso? Exatamente, Bortão. Vamos começar então. Agora, Frontier 2021 4x4, câmbio manual diesel, saindo na promoção por R$ 189,600. Agora é o seguinte, vou mostrar pra você um outro carro aqui, Reinaldo, mostra pra gente, olha que nave pra você, um Virtus! Carro extremamente família, modelo 2021 automático, saindo na promoção por R$ 87,600. Agora, se você prefere um carro menor, mais compacto, temos o Argo também, né? Temos o Argo 1.0, modelo 2020, câmbio manual, saindo na promoção por R$ 66,600. Agora é o seguinte, vem aqui, conversa com o Helmet, com todo mundo aqui, na movida, que você vai aproveitar. Olha, tem garantia, parcelamento facilitado no cartão, não é isso? Tem até 12 vezes. E pra fechar, gente, tem IPVA pago! 100% pago! Então vem pra cá, vem pra Semi Novos Movida, porque a vida é pra ser movida. Alô, moçada do Barreiro, Nova Suíça, Havaí, Gameleira, Betânia, todos os bairros, Belo Horizonte, a gente inteira. Quer comprar carro? Compra na Vemig e procura o João, né, João? Pois é, Thiago, olha, essa semana nós trouxemos aí ofertas variadas pra você e telespectador da TV do carro. E nós vamos iniciar aqui com essa lindíssima Ford Ranger de ano 2015, motor 2.5 Flex, é um carro na versão XLT muito bacana, tem ar Dual Zone, tem bancos em couro, multimídia, saindo por R$ 99.900. É isso aí, lembrando, o XLT completarça pra você, tem ela, agora que é o Gol, aqui tem Gol também, né? Pois é, esse que é de ano 2019, com motor 1.6, é um carro completo. E a melhor parte, eu ainda não falei, é a quilometragem, apenas 34 mil quilômetros rodados, saindo por R$ 51.900. Agora finalizando nele, gente, você que é apaixonado pelo Jeep Renegate, na Vemig tem. Pois é, esse Jeep Renegate que é de ano 2020, na versão Longitude, uma versão também muito bacana, repleta de opcionais, motor 1.8, câmbio automático, saindo por R$ 91.900. É isso aí, gente, o João falou três opções sensacionais pra comprar aqui na Vemig, vem pra cá, procura o João e toda a equipe, né? Pois é, pessoal, vem pra cá, estoque variado e selecionado para melhor lhe atender. Vem, 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 vem. Betânia! Cara de zero, preço de seminovo. Aqui na Localiza Seminovos, você encontra o seu seminovo de verdade, não é isso, Elisa? É isso aí, Raquel. Nós estamos com oportunidades imperdíveis aqui na Localiza Seminovos. Olha essa Toro Frido, a 1.8, completaça, modelo 2021, por R$ 112,990. Gente, isso aqui é um sonho de consumo, não é não? Mas tem mais, chega pra cá, Elisa. Tem mais novidade pra você aí. A gente vai falar agora desse sedã que é queridíssimo pelos brasileiros que já tá até aqui, ó, com um laço te esperando, né? Exatamente, HB21.6 automático completo por R$ 69,990. Gente, olha esse preço, arrasador, né? E além disso, tem também pra esses dois carros condição especial, qual que é? É, nós temos condições especiais pra todos os carros da Localiza Seminovos. O IPVA 2022 está pago. Liberado. Gente, que coisa maravilhosa, né? E junto com a Elisa, quem vai trazer oportunidades maravilhosas pra você também é o Josué. Isso aí, Raquel. Estamos aqui na Localiza Seminovos. Excelente oportunidade pra você. Essa Renegade 2020. Tecnologia, conforto, segurança. O SUV mais vendido do Brasil. Apenas R$ 94,990. Vem com a gente conferir as suas ofertas. E lembrando que aqui a gente tá na Avenida Antônio Carlos, mas se você acessar o QR Code que tá aí na sua tela, você vai encontrar a unidade mais próxima de você. O que mais pra finalizar, bonito, Josué? Isso aí, Raquel. Temos agora um Onix Plus, tecnologia, economia. O carro turbo, econômico, confortável, seguro. Esse é o carro que todo mundo quer. Anda muito, bebe pouco. Por apenas R$ 82,990. Lembrando, aqui você pode passar a entrada em 10 vezes sem juros no cartão. Trabalhamos com todas as financeiras. Aqui, ser usado vale mais na troca? Localiza Seminovos. Cara de zero, preço de Seminovo. A Capital Veículos tem sempre as melhores opções. E hoje, a gente vai te mostrar um hatch, um sedã e uma SUV. O Guilherme que vai mostrar. Vamos começar com o sedã, Guilherme. Exatamente. Olha, hoje a gente separou três opções. Todos são abaixo da FIPE. Começando com esse Voyage 2012 1.6 Comfortline. Saindo só pra vocês da Capital Veículos, R$ 31 mil. Então é pra você aproveitar. Carro abaixo da FIPE, meu amigo. Agora, vamos aqui com o hatch, um golzinho. Isso. Pô, esse gol aqui, excelente. R$ 2016, tabela R$ 40 mil, vendido por R$ 36,900. Olha isso, gente. R$ 4 mil abaixo da tabela. Pra gente fechar, IX35. Isso aí, olha essa joia. IX35 2.0 automática, 2012, tabela 68, sendo vendida por R$ 59,900. Meu Deus do céu. É pra você aproveitar. A QR Code tá na sua tela, conversa aqui com o Guilherme. Toda a equipe da Capital faz um bom negócio, não é isso? Com certeza. Olha, essas condições é pro mês de março. Não perde tempo. Capital Veículos não perde negócio. Chama aí que você vai sair de carro novo. Vem pra Capital Veículos. Tá vendo esse prédio maravilhoso, gente? É a sede da Autotruc. Se você tá escolhendo o seu carro novo, você precisa proteger o seu carro, não é isso, Priscila? Isso, com certeza. E agora, a Autotruc está de cara nova. Está de site novo. E lá, o que as pessoas conseguem fazer? Lá, consegue fazer a cotação do proteção do seu veículo bem rapidinho. Consegue fazer abertura de sinistros e emitir segunda via de boletos e muito mais. É isso mesmo. Agora, tem uma novidade, hein? Você fazendo a proteção veicular através do site, você ganha um voucher de alinhamento e balanceamento na Rio Claro Pneus. Mas quem já é associado, tem direito também? Tem. Se ele indicar duas pessoas que fechem a proteção, ganha um voucher para alinhamento e balanceamento também. Incrível, né, gente? Então, na hora de escolher o seu carro, não esqueça de proteger o seu veículo aqui na Autotruc. Grande Minas, Cristiano Machado, 1.080. Credibilidade e qualidade você já vê por aqui, né? Agora, imagina as ofertas de hoje, 3 mil abaixo da tabela FIP. É o que você vai ver agora, né, Eus Rodrigão? É isso mesmo, Ana. 3 mil reais abaixo da tabela FIP. Tracker Premier 2018 de R$ 97,900 por R$ 94,900. Gente, é a Premier, tá? Vamos falar agora de mais uma SUV. Essa é a Aquasport aqui, Freestyle 2020. Essa Aquasport tem um motor 1.5 de R$ 82,900. Nós vamos fazer por R$ 79,900. Sedão de luxo! E ainda, curso-benefício maravilhoso, sabe qual que é? É esse Cruze aqui, gente, 1.4 Turbo. Super econômico, né, Ana? 2.018 de R$ 91,900 por R$ 88,900. 3 mil abaixo da FIP. Pois é, e tem mais. Tem o carro mais querido do Brasil. O Rodrigo confirmou que continua sendo que é o Onix, né? É o Onix. Esse modelo é o Effect, é um modelo especial. Esse carro também vou vender ele com R$ 3 mil abaixo da FIP. De R$ 61,900 por R$ 58,900. Pode ter certeza que essa é a sua oportunidade. Vem pra Grande Minas, porque quem vende mais, pode mais. Vem conferir. Eu tenho certeza que você já ouviu muito por aí. Ah, carro tá caro, difícil de comprar. Mas é porque você não conhece a 2G Veículos. A Keila separou três pra gente mostrar, né, Keila? Isso mesmo, Bortoni. Hoje nós vamos começar aqui com o HB20 Comfort 1.6 2015, completo, sensor de estacionamento, por apenas R$ 49,900. Olha isso. Tô falando que aqui é barato, aqui é fácil de comprar. Próxima oferta pra você. Olha que carro lindo, uma EcoSport pretinha. Isso aí, EcoSport Titânio 2019, completaça. Tem teto solar, bancos em couro, sensor de estacionamento, kit multimídia, botão Start Stop, K-Less. Então assim, é a mais completa, você não pode perder. E por apenas R$ 85,900. Olha que precinho bom pra um carro completão. Agora, você tem um Fox também, não tem? É isso aí, eu tenho um Fox Trend 1.6 2013, completo, esperando por você. 2013. Oferta eu fico sabendo aqui, falando com você no WhatsApp? Isso mesmo, pode ligar pra gente aqui na 2G Veículos. E o QR Code tá na tela. 2G Veículos, vem pra cá! Já pensou três pisos com centenas de ofertas te esperando? Pois é, no Portal Auto Shopping você encontra muitas oportunidades. Fica ali na Avenida Pedro II, número 1900. Não perca tempo! E a partir de agora, você vai conferir as ofertas do Portal Auto Shopping. Olha só! Portal Auto Shopping, Pedro II, 1900. Logo na entrada aqui tem a grid automóveis e o PC com ofertas, né PC? Isso aí, Bordone. Estamos mesmo, estamos com esse Honda Fit aí, é um modelo 2016. Ele é o único dono, com apenas 43 mil quilômetros rodados. Apenas 75 mil e 900. E pra gente fechar, vamos de Renegade? Outra também, outra raridade também. É uma 2016 Longitude com 53 mil quilômetros rodados. Estamos anunciando de 84,900 por 81,900. Então vem pra cá, primeiro piso, Portal Auto Shopping, grid automóveis? Isso aí, vem pra grid. Economia e praticidade é o que você vai ver agora aqui na Tecar Multimarcas. Vamos lá, Maurição! Esse aí, Ana, duas opções custo-benefício, hein? Começando por esse Uno Way 1.4 completo, por apenas 38 mil e 900. Tem também Ford Ka, vamos lá! Ford Ka 2019, com todos os opcionais de série, extremamente econômico. E o preço maravilhoso, 53,900, ano 2019. Corre que dá tempo de um deles ser seu, vem pra Tecar. Você quer seminovos de qualidade? Tá aqui, ó, Caldeira Veículos, terceiro piso no Portal Auto Shopping. Vou te mostrar agora um HB20 1.6 automático multimídia. Carro 2018, com apenas 64 mil quilômetros, por apenas 69,900. Pra gente fechar, tem uma Duster 1.6 automática. Bancos em couro, 48 mil quilômetros. Carro 2018, por apenas 79,900. Vem pra cá, terceiro piso do Portal Auto Shopping. E seminovos de qualidade? Caldeira Veículos! Se prepara, porque a Andracar tá chegando no especial Portal Band com dois carros por menos de 50 mil reais. Que oportunidade, Joãozinho! É isso aí, vem comigo aqui, que eu tenho um Pali Sport hoje, 2015, 1.6. Carro com 54 mil quilômetros fadados, saindo a 49 mil e 800, Ana. New Fiesta! New Fiesta 1.6, também ano 2015, saindo a 48 mil e 800 com 57 mil quilômetros fadados. Não perca o tempo, não. Vem pra cá. Vem pra cá, velho. Terceiro piso do Portal Auto Shopping, HGK Multimarcas. Tiagão caprichou duas joias, né, cara? É isso aí. Pra você de casa, Quid Intense 2021, 13 mil quilômetros rodados, 57,900. E pra gente fechar, carro menos de 40 mil? Tem! Celta 2015, completo por apenas 37,900. Completo, hein, gente? Então vem pra cá, terceiro piso do Portal Auto Shopping, HGK Multimarcas. É hoje que você sai com um novo carro aqui da Autogarden, viu? Fala, Marinha! É isso aí, Aninha! Tá procurando um SUV top de qualidade, que vai te dar potência aí na estrada? Hyundai Tucson, versão GLS-B, top de linha completíssima, 2016. Apenas 65,990. Agora olha esse Lancer, que carro maravilhoso! Ana, esse carro é o carro de sonho de muita gente, né? Procura por um esportivo top de linha, 2015, completíssimo, do filho do dono da loja, hein? Apenas 59,880. Corre pra Autogarden! Vem! Já mandei preparar pra você, na Tivor Automóveis. A gente começa com o Civic, meu amigo, LXS 2015. Rodas de liga leve, piloto automático, sabe por quanto? 70 e 900. E pra gente fechar, o X35 GLS 2014 tem botão Start Stop, bancos em couro, por apenas 75 mil e 900. Então vem pra cá, segundo piso do Portal Auto Shopping! Carnobro Veículos, hoje é dia de carros pouco rodados e ainda tem IPVA 2022 pago pra você. Fala, Thiagão! Isso aí, Ana! Argo 1.3 S Design 2021 com apenas 10 mil km, carro de 73 e 900 e IPVA 2022 pago, Ana! Tem também preso na gente 1.4 LTZ? Isso aí, Ana! Esse é automático, tá? 2019 com 26 mil km, 76 e 900 e IPVA 2022 pago. Vem pra Carnobro Veículos! Aqui é sempre na graça! Na graça! Segundo piso, Portal Auto Shopping tem a Classique Automóveis. Meu amigo, vou te mostrar aqui, ó. Um Voyage 2018 1.6 Comfortline, apenas 48 mil km. Você não gosta da Volkswagen, prefere a Fiat? Temos também um Grand Siena 2019, apenas 26 mil km completo. Agora, meu amigo, olha um carro pra você que não quer ter dor de cabeça. Um Toyota RAV4, meu amigo, 2018, com teto, apenas 28 mil km. Vem pra cá! Segundo piso no Portal Auto Shopping, Classique Automóveis. Foco total aqui na Foco Multimarcas, que agora é hora de você ficar atento nas ofertas. Vamos lá, Rafa? Vamos lá, vamos falar de L200 Diesel 2009 4x4 por apenas 109 mil e 900. Quer carro pro dia a dia? Que tal esse Fox, né? Fox, o único dono, 2010 Prime 1.6, completíssimo por apenas 35 mil e 900. Uma oportunidade de foco é aqui na Foco Multimarcas. Repito, o foco é... Foco é tudo. Vem. Dois carros especiais pra você aqui na MG Automóveis, né, Bruno? Deixa comigo, Vortone. Vamos lá. Vamos aqui de Renegade Diesel 4x4 por 155,990. Carro 2020. Olha, sensacional. Agora você gosta do Clio. Olha que carro bonito pra você, ó. Temos aqui o Clio 2016, oferta especial por 34,990. Ele é preço que você quer, meu amigo? Então vem pra cá, MG Automóveis. Isso, qualidade e confiança, você já sabe onde encontrar. Vem, vem, vem. Vem pra MGA. Colasso Automóveis, além de ser o melhor lugar pra vender seu carro, é também o melhor lugar pra comprar. Olha a oferta de hoje. Fala, Cris. Ô, louco, meu. Grande abraço, Faustão. Aqui na Golassa é assim. Traque a Premier 2021, 2021. Tabela FIP, 137 mil. Só aqui, 133 e 900, Ana. Quero mais. Oi, o Hebron. Estou aqui na Semi Nova, o Zosaki, Avenida Carandá. E o seu sonho tá aqui, gente. Qual o sonho? Pode ser o Jeep Renegade, o Corolla ou o Mobi, né, Diego? Exatamente. O seu sonho tá aqui, pessoal. Mobi Like 2021 com apenas 8 mil quilômetros rodados. Novinho. O preço dele é qual? De R$ 59,990, pessoal, pra você aí da TV do carro, R$ 57,990. Agora vem pra cá, arruma a roupa, o jeito de falar, porque é Corolla, Diego. Exatamente. Uma das versões mais completas do Corolla é o esportivo GRS 2022 com apenas 7 mil quilômetros, Thiago. Olha só, antes de falar o preço dele, eu quero falar uma coisa, gente. Semi Nova Certificados Toyota, certificado pela Toyota, aprovado pelo nosso cliente, garantia plus um ano. Eu tô falando pra cá porque eu tô lendo, não sei se deu pra perceber. Quem sabe mesmo é o Diego, né, Diego? Isso mesmo, pessoal. Garantia, certificação da Toyota, um ano a mais de garantia para todas as versões. Ou seja, gente, aquele carro que tem a garantia de quanto tempo? Tipo, é... Cinco anos mais um da certificação, seis anos de garantia pela Toyota. O preço dele agora é qual, hã? R$ 159,990. Bem abaixo da tabela, hein? Vem comprar ele ou vem comprar a Renegade, que é o seu sonho também, né? Renegade Longitude 2021 com apenas 6 mil quilômetros rodados, pessoal. É isso aí, expectativa pra falar o preço, o carro do seu sonho e da sua vida. Enquanto isso, o Diego vai lembrando o preço aqui, deixa eu ver, fala o preço. Pra você, telespectador da TV do Car, de R$ 121,990 por R$ 116,990. Já falou tudo, agora falta o quê? Eu, Diego, não. Você vinha aqui na Avenida Carandai, número 874, semi-novos, Osaka, saí de carro semi-novo. E novo também, né? Vem sentir a diferença. Só vem. Se você quer comprar o seu novo carro com a tranquilidade, que ele foi muito bem e cuidado no lugar certo. E aqui na HR Automóveis, é muito cuidado com o seu próximo carro, né, Rogério? É isso aí, Ana. E já vou começar dizendo que todos os nossos veículos estão com o PVA de 2022 pago. E vou começar também por esse ônibus, o carro mais vendido do Brasil. Condição especial de R$ 52,700 por R$ 49,700, Ana. Quando eu falo de cuidado, ó, tem plástico nos bancos dos veículos tão impecáveis. Vamos falar de Gol. Gol. Olha aqui, que raridade. Gol 2017 completo com R$ 49,000, apenas de R$ 49,700 por R$ 47,700. E esse HB20, hein, Rogério? Esse HB20 aqui é a cereja do bolo. HB20 2015, Comfort Plus, com roda, completasso. Condição especial aqui na loja, Ana. Condição especial, vem conferir. E tem também a Seco Sport 2012, abaixo da Fipe. Raridade. Com apenas 90 mil quilômetros, vou fazê-la por R$ 39,700, abaixo da Fipe. Aqui só tem oportunidade de muito carinho com o seu próximo carro. Vem pra HR Automóveis. E aqui tem a realização do seu sonho. É a semana de SUV Premium, SUV luxo aqui na Pacific Motors. Gente, pra você que tem aquele sonho de andar naquele carro máquina, aqui tem, não tem, Fábio? Isso mesmo, Tiago. Olha só que nave espacial. É uma Gran Santa Fé, ano 2014 e 2015, com apenas 75 mil quilômetros. Olha a oferta desse carro. De R$ 127,900 por R$ 124,900. Lembrando que esse carro aqui cabe todo mundo, até a sua sogra. É um carro gigantesco, é um carro família. Agora, se você quer outro modelo, sabe aquele que tem três letras? H, R, V. Aqui tem, né? É XL, com apenas 44 mil quilômetros. É um carro de R$ 127,900 por R$ 124,900. É isso aí, agora a nossa próxima oferta, pra você que não quer ser um cara mais discreto, quer ser um cara, chegar, chegando, discreto. Eu fiz isso só pra falar do Creta, mas não ficou legal, não. Fala, Pelé, é o Creta. Vamos lá. Creta Pulse Automático 1.6, com apenas 23 mil quilômetros. Olha a outra oportunidade. É um carro de R$ 93,900 por R$ 89,900. Gente, nós estamos falando de um SUV com 23 mil quilômetros rodados, pelo preço de qual mesmo, Fábio? Você falou? R$ 89,900. É isso aí, gente. Três ofertas sensacionais, porém o estoque tá lotado esperando você aonde? Aqui na Pacific, né? A maior de Minas, a número um em vendas. Vem pra cá. Vem, vem, vem. SUV aqui tem. Então, imaginando você aqui no seu computador, no seu escritório, vendo a TV do carro. Bom que a TV do carro tem um pouco de tudo, né? Estamos aqui mais uma vez na WM Couros pra dizer pra vocês por que colocar couro no carro. Primeiro que as mulheres estão acompanhando a gêmea. Primeiro que a gente fica se sentindo muito bem de manhã quando você acorda, aquele carro maravilhoso, independentemente do carro, do preço. Segundo que é muito higiênico, muito mais fácil de limpar. E o carro fica, independentemente do preço, muito mais bonito. Mas custa caro? Não, não custa não. Vou falar o preço de uma vez e dar alguns exemplos de couros que foram colocados aqui na WM, tá bom? Bom, a partir de R$ 990, outro valor um pouquinho mais, R$ 10, de R$ 120, você faz no cartão de crédito. Que carro? Olha esse Creta, que a gente mostrou no último comercial. O antes e depois. Olha essa Audi A3 maravilhosa com banco bicolor em couro que colocou sexta-feira passada. Tem também esse Renegade com banco clarinho e claro, Kombi. Ah, como assim? Banco em couro e claro? A Kombi é nova, hein? Mas se você tem carro antigo, traz aqui. WM Couros, Neiracto, Mourão, de Miranda 21, 22. O telefone tá na tela, tem o WhatsApp, tem tudo. Você pode escolher vários tipos de couros pra você colocar tanto. O normal, vamos dizer assim, e o natural. Então, quer colocar? WM Couros pra você se sentir melhor. Você, homem, mulher e as crianças vão amar. Calo chocolate? Paninho. Calo doce? Paninho. WM Couros pra você. Ei, Tiagão, cresceu, hein, irmão? Eu tô no segundo andar agora que eu tô na altura de quem? Tá aqui do Kaká, né, gente? Olha só, tamo aqui na 4W com o estoque renovado, né, Kaká? Exatamente. O nosso estoque, mais uma vez, começou tudo do zero, tá tudo novinho. Vendemos bem pra danar, graças a Deus, Tiagão. Completamente renovado, esperando quem? A Cleo, você, eu, não, quem? Você, você que tá em casa, você que tá sem carro, ou tá na hora de trocar o seu, é aqui na 4W, eu sou a próxima troca. Falando em carro, Kaká, se você fosse um carro, você seria quem? Eu acho que eu seria um... Ambulância? Não, não. Ambulância não, eu acho que eu seria o Corolla. Corolla, mais conservadão. Caretão, bonitão. E eu seria um City. Tem aí Corolla e City? Lógico que nós temos. Agora com vocês, nossa amiga Brenda. Isso aí, Tiago, isso aí, Kaká. Hoje eu estou trazendo o Corolla, no valor de R$ 51,900. Tô trazendo também o Honda City, no valor de R$ 59,900. Também temos o Voyage, no valor de R$ 49,900. Então não perca essa oportunidade e vem pra 4W. Cara de zero, preço de Semi Novo. Aqui na Localiza Semi Novos, você encontra o seu Semi Novo? De verdade, não é isso, Elisa? É isso aí, Raquel. Nós estamos com oportunidades imperdíveis aqui na Localiza Semi Novos. Olha essa Toro Frido, a 1.8, completaça. Modelo 2021, por R$ 112,990. Gente, isso aqui é um sonho de consumo, não é não? Mas tem mais. Chega pra cá, Elisa. Tem mais novidade pra você, hein? A gente vai falar agora desse sedã, que é queridíssimo pelos brasileiros, que já tá até aqui, ó, com um laço te esperando, né? Exatamente. HB21.6 automático, completo, por R$ 69,990. Gente, olha esse preço. Arrasador, né? E além disso, tem também, pra esses dois carros, condição especial. Qual que é? É, nós temos condições especiais pra todos os carros da Localiza Semi Novos. O IPVA 2022 está pago, liberado. Gente, que coisa maravilhosa, né? E junto com a Elisa, quem vai trazer oportunidades maravilhosas pra você também é o Josué. Isso aí, Raquel. Estamos aqui na Localiza Semi Novos. Excelente oportunidade pra você. Essa Renegade 2020. Tecnologia, conforto, segurança. O SUV mais vendido do Brasil. Apenas R$ 94,990. Vem com a gente conferir essas ofertas. E lembrando que aqui a gente tá na Avenida Antônio Carlos, mas se você acessar o QR Code que tá aí na sua tela, você vai encontrar a unidade mais próxima de você. Quer mais pra finalizar, bonito, Josué? Isso aí, Raquel. Temos agora um Onix Plus, tecnologia, economia. O carro turbo, econômico, confortável, seguro. Esse é o carro que todo mundo quer. Anda muito, bebe pouco. Por apenas R$ 82,990. Lembrando, aqui você pode passar a entrada em 10 vezes sem juros no cartão. Trabalhamos com todas as financeiras. Aqui, seu usado vale mais na troca? Localiza Semi Novos. Cara de zero, preço de Semi Novo. Estamos aqui na vitrine Veículos do Barreiro. Olha só, gente, o estoque tá lotado. O Elton vai mostrar pra você. Tudo bem, Elton? Bom, Thiagão. Lotado de carro lá dentro, aqui fora. Tudo bem, Thiago. São mais de 160 carros em estoque, hein? Então, vambora conferir? Vamos lá dentro? Então, vamos. Vamos, vem, vem. Chegamos aqui com as ofertas imperdíveis, começando pelo Onix, né, Elton? Isso mesmo, Thiago. Onix LTZ automático 2016, carro impecável, hein? É pequena entrada, parcelinha que cabe no seu bolso, viu? É isso aí, gente. Vocês viram, né? Tá novinho, novinho. Olha aqui, o que que tá novinho aqui? Aqui, ó. Estoque, não. Estilo novo. Fala do Gol. Gol High Line 1.6 2015, carro completo, com apenas 100 mil km rodado, hein? Carro impecável, Thiago. Olha só, gente. Agora, você que quer um Onix. Você quer aquele ou quer esse? Porque tem outro, né? Isso. Onix Active 2017, com apenas 30 mil km rodado, hein, Thiago? Esse é imperdível, viu? É isso aí, gente. Imperdível mesmo. Vem pra cá comprar o seu carro. Aquele ali ou Sandero Stepway? Sandero Stepway 2014, carro impecável, Thiago. Olha, pequena entrada, parcelinha que cabe no seu bolso. Próxima oferta, tem mais ou não? Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Então corre, vem, 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 vem. Fox 1.6 Plus, completo, com roda, segundo dono, hein, Thiago? Carro com 107 mil rodado, carro impecável. E aquela parcelinha que cabe no seu bolso, viu, gente? É isso aí, gente. Parcela baixa que cabe no seu bolso. Você encontra aqui, Vitrine Veículos do Barreiro. Procura toda a equipe Wellington também. Isso mesmo. Vem pra Vitrine. Encontrar o seu carro novo é muito mais fácil assistindo TV, não é mesmo? Por isso, além de você nos acompanhar aqui na Band Minas todos os finais de semana, você também pode nos assistir todos os dias pelo canal 32.1 da TV Aberta e pelo canal 526 HD Claro Next 24 horas por dia. É a WSN TV do carro em todo lugar. Nosso sonho começou aqui. No início de nossas carreiras, trabalhamos no Portal Auto Shopping, onde conhecemos pessoas que foram essenciais para a nossa trajetória. Pessoas que nos motivaram a ir atrás dos nossos sonhos. E desde então, guardamos este lugar no coração. Quer comprar seu novo carro? Faça a escolha certa. Portal Auto Shopping. Seu sonho começa aqui. É um grande prazer falar e apresentar aqui na Seminovos Movida, Antônio Carlos. Por quê, gente? Você compra o seu carro e tem um ano de garantia, isso mesmo. IPVA 2022 grátis, pago e o que mais, hein, Robson? Só na Movida, você compra o seu carro totalmente. Você paga totalmente o seu carro em seis vezes, sem juros, ou em até 12 vezes com taxa de 0,99. Ou seja, pega aquele cartão de crédito, passa aqui e compra pra você, pra sua esposa, que a oferta de hoje é qual, hein? Isso aí. HB20 Sense 2020 por R$ 58.900. A próxima oferta, eu tenho certeza que você vai gostar, o seu carro tá aqui, ó. Gol 1.6 2021, completar-se. Rodas de liga, central multimídia, sensor de estacionamento por R$ 58.900 também. É isso aí, gente. Pode ser um carro pra você, pessoa física, ou pra sua empresa, que eu soube que esse carro aqui é um dos mais vendidos autoescola, né? Perfeitamente. Mobi 2021 por R$ 52.900. Completar-se, ar, direção, tem tudo também. É isso aí, gente. Robson falou tudo. Vem pra cá, movida, Antônio Carlos, comprar o seu carro primeiro, segundo, terceiro, ou o estoque todo, porque aqui tem. Isso aí, vem pra movida. Vem, 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 vem. Golaço Automóveis, eu tô aqui no Portal Autoshopping, mas se você não sabe, fique sabendo que a Golaço está no Somarcas Autoshopping e também na Panculha, sempre levando as melhores ofertas, além do seu melhor lugar pra vender seu carro, né, Luiz Cris? Tudo bem, Ana? Sou eu, Cristiano, o original. Alô, Minas Gerais. Cola em mim, cama, cola em mim. Tô um pouco rouco, não ia deixar de gravar. E respeito a você, cliente muito especial da TV do carro. Tá precisando de vender? Me liga, me procura. Vou pagar forte, vou pagar. Ei, dinheiro, Ana! É impressionante que nada, mas nada abala o ônibus do Cristiano e nada vai atrapalhar a sua negociação. Por isso que ele tá aqui hoje, olha só. Quer deixar seu carro pra vender aqui? Sabia que você vai ter um carro aí praticamente novo pra você rodar sem custo nenhum? Fala aí mesmo. Isso mesmo, fantástico, fantástico. Só eu faço isso, só eu no Brasil. Você deixe seu carro consignado na Golaça Automóveis com total segurança. Volte e empreste seu carro 2021, 2022 a custo zero. Não paga nada, Ana! Essa consignação é só a Golaça Automóveis que faz por você. E no mais? Oi! Um abraão! Vem, pode chegar, pode correr, porque estamos aonde, gente? Aqui na Dakar. E hoje, ofertas sensacionais que o Heleno vai mostrar pra você. Heleno e Tiago. Tiago Heleno, jogador de futebol que bate um bolão, mas quem bate um bolão mesmo é esse estoque aí, né, Heleno? Sem dúvida. Hoje nós temos aí promoções de duas estradas, uma Work 1.4 e uma Locker 1.8 às duas de 2015. Raridade aí no mercado. É isso aí também. Soube que tem aquele, pra você que é apaixonado com Jetta, tem Jetta, não tem? 1.4, 250, TSI com teto solar, maravilhoso, preto, impecável. É isso aí, gente. Além das três ofertas, aqui é parte do estoque. A Dakar tá lotada de carros esperando quem? Você, né, Heleno? Sem dúvida. Gostei do su? Vem pra cá comprar o seu carro onde? Na Dakar. Vem pra Dakar. Ó, se liga, eu tô num lugar onde tudo é top. O atendimento é top, a qualidade é top, a garantia é top. E sabe quem é top também? A Rose, que vai trazer oportunidades incríveis pra você, né, Rose? É isso aí. Vamos começar com esse Sandero 1.0 3 cilindro, que é força, performance, economia. Aqui está. Carro todo completinho, com assinatura em LED. Tá maravilhoso. Você pode levar por 53.900. E vamos falar desse HB20 também, Rose? HB20 Comfort Style 2016. O carro tá maravilhoso, gente. Todo completinho, com vidro elétrico nas quatro portas, retrovisor elétrico, multimídia. você pode levar por 56.900. Rose, e o que dizer desse Fox aqui? Maravilhoso, gente. Essa série especial, Fox Pepper 1.6 2016, completasso, com bancos de couro, baixa quilometragem, você pode levar por 57.900. E pra finalizar, vamos falar dessa EcoSport. EcoSport Freestyle 1.6 2012, gente. Tá maravilhoso esse carro, com baixa quilometragem, completinha. você pode levar por 44.900. E tem muito mais no estoque, que a Record na tela já sabe como fazer, e tem condições especiais, né? É isso aí. Além das taxas especiais, uma ótima avaliação no seu usado, fazemos uma promoção especial do IPVA 2022 pra você. Top Marcas Veículos. Seu carro mais top. É a semana de SUV Premium, SUV Luxo, aqui na Pacific Motors. Gente, pra você que tem aquele sonho de andar naquele carro máquina, aqui tem, não tem, Fábio? Isso mesmo, Thiago. Olha só, que nave espacial. É uma grande Santa Fé, ano 2014 e 2015, com apenas 75 mil quilômetros. Olha a oferta desse carro. É. De 127,900 por 124,900. Lembrando que esse carro aqui cabe todo mundo, até a sua sogra. É um carro gigantesco, é um carro família. Agora, se você quer outro modelo, sabe aquele que tem três letras? H, R, V. Aqui tem, né? É XL com apenas 44 mil quilômetros. É um carro de 127,900 por 124,900. É isso aí. Agora, a nossa próxima oferta, pra você que não quer ser um cara mais discreto, quer ser um cara, chegar, chegando, discreto. Eu fiz isso só pra falar do Creta, mas não ficou legal, não. Fala, Pelé, é o Creta. Vamos lá. Creta Pulse Automático 1.6, com apenas 23 mil quilômetros. Olha a outra oportunidade. É um carro de 93,900 por 89,900. Gente, nós estamos falando de um SUV com 23 mil quilômetros rodados pelo preço de qual mesmo, Fábio? Você falou? 89,900. É isso aí, gente. Três ofertas sensacionais, porém o estoque tá lotado esperando você aonde? Aqui na Pacific, né? A maior de Minas, a número um em vendas. Vem pra cá. Vem, 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 vem. SUV, aqui tem. O bloco de ofertas do Só Marcas Autoshop está cheio de oportunidades pra vocês. Afinal, é um shopping completo e cheio de benefícios. Fica ali, na Avenida Babita Camargos, número 1295. Confira! Hoje é dia de se criar e fazer negócio aqui na G Automóvel. Isso mesmo. Nos nomes agora é de Cerato, papai. Cerato 2016-17, com apenas 54 mil quilômetros rodados, carro impecável, de 85 mil e 900, vai fazer loucura. 82 mil e 900. Tanque cheio de minha conta. Agora, Felipe, tem uma galera procurando uma picape. Estradinha 2021, com apenas 15 mil km rodados, ninguém tem no mercado, papai. De 99,900, vou fazer por 96,900. Isso e muito mais você encontra aqui na G Automóvel. Isso mesmo. Chama, papai! Carbig no Somarcas Autoshop, na Babita Camargos 1295. E a Luana tem novidade para vocês aqui na Carbig. Manda! Isso mesmo, gente. Gol 1.0 2013-33,900 por 30,900. Sério? Seríssimo. Se descontasse, onde? Só procurar a Luana aqui na Carbig, pode financiar, pode dar seu usado na troca, é ou não é? É claro. Vem para o Carbig, gente. Somarcas Autoshop, e estou aqui na Carnobre, com o Kennedy, sinal de oportunidade pintando. Grandes oportunidades, grandes negócios, Brunão. Aqui, ó. Primeiro, Fox Connect completo 1.6, carro impecável, só 43,000 KMs. Apenas 59,900. E tem sedã, tem esse HB20 lindo. Sedã também, Brunão. Sedã automático HB20 2016, completo, automático mesmo, carro impecável, aqui na Carnobre, por 62,900. Lembrando, é amigo nosso, TV do carro, vai ganhar, tem cheio. Opa, então já sabe, vem conversar com o Kennedy, com toda a equipe da Carnobre. Porque, Brunão, aqui é sempre na graça. Está na hora de você conhecer a Fox Car no Somarcas Auto Shopping com o David. Opa, estamos aqui com essa, essa Toro 2017, Open Edition, 94,900, PVA quitado, tá, gente? E essa X6, mano? X6 2012, olha que máquina. Essa aqui, 189,900. Então aproveite, porque o David está aqui na Fox Car. Bom, como você pode ver, eu estou aqui na Gandine, na Avenida Babita Camargos, dentro do Somarcas Auto Shopping, para falar de um negócio que o pessoal quase não gosta. Jeep Renegade, não é, Batista? Isso aí, Bruno. Motor 1.8. Aqui você tem o consumo do carro corrigido, um carro com toda a tecnologia embarcada, com o consumo de até 10 km por litro. E aqui você tem o seu espírito aventureiro também. Aí, oportunidade incrível para você aqui na Gandine. Vamos falar de preço, Batista? 189,900 para você. Aí, oportunidade pintando para você aqui na Gandine, como é que se diz? Quer se dar bem? Vem para a Gandine e você também. Mais uma vez, aqui na Avenida Babita Camargos, dentro do Somarcas Auto Shopping, na Movida. Léo, vamos falar dessa estrada. É a estrada 2020-2021, modelo Endurance. Bruno, não? Apenas 84 mil cabines simples aqui na Movida. É o famoso pau para toda obra, mas você que está buscando um sedã aqui, tem também, né, Léo? Comfortline Virtus TSI 200, 33 mil quilômetros, um ano de garantia e PVA 2022 grátis. Toda a tecnologia de um Virtus para você é aqui na Movida, Léo? Porque a vida é para ser movida. Nova Car para vocês, esse momento especialíssimo da TV do carro. Ô, Bruno, brilha, vai! Vamos de oferta especial? Oferta especial é só aqui na Nova Car. O IDZEN 2019, com apenas 42 mil quilômetros rodados e mais dois anos de garantia e PVA 2022 total pago por apenas 49,900. Pode ser, Tio. Só na Nova Car. Seu novo Car está aqui. Opa, chegando aqui na Top BR para falar com a Vitória. Vamos falar dessa Volvo, Vitória. Isso mesmo, essa Volvo é a C30 2.0, 2008, com apenas 150 mil quilômetros rodados. Você aí pode andar de Volvo por apenas 37,900. Vamos falar agora de Renegade, Vitória. Essa Renegade é 1.8, Longitude com dois anos de garantia aqui na Top 2017. O carro está incrível. Já sabe como é que funciona a Top BR. Vem conversar com a Vitória e toda a equipe. Isso mesmo, aqui na Top a gente não vende carro. Nós realizamos sonhos. Em busca do melhor negócio, eu estou aqui na Trunch para falar com o Marcão o que tem de bom para a gente. Hoje nós temos esse lindo Honda Civic LXR automático. Um carro top, muito bacana, por apenas 72,900. Eu estou buscando agora uma Toro. Aqui tem Toro, Marcão. Toro Volcano é a top de linha. Diesel 4x4, para quem tem um sítio, para quem gosta de viajar. Está na mão, 132,900. Está aí mais uma oportunidade incrível que você encontra aqui na Trunch. Porque aqui você pode confiar. Olha, ele não cansa de procurar as melhores ofertas para você. Eu estou chegando aqui na CK Automóveis com ele. O bonitão, cansadão de BH com duas ofertas incríveis. Vem comigo, Amarok 2012 Highline. Carro espetacular para você, fazendeiro, boiadeiro. Olha o preço, 105,900 e um ano de garantia. Olha, já pensou ficar aí um ano sem ter dor de cabeça com o seu carro? Ainda mais um carrão desse, né? Agora, uma segunda opção. Olha só esse Jeep. Essa é uma Compass 2017 esporte, banco de couro, carro espetacular. Muito novo. Preço, 99,900. Agora, esse Compass aqui, como eu disse, tem sempre uma surpresa e PVA para você, pago, não é isso, cansado? É isso aí, PVA pago, só para você. Olha, acesse o QR Code de Fale com Cansada ou então passa aqui na CK Automóveis no Castelo. Vem para cá. Vem para cá. Aqui na Avenida Barão Homem de Mello, número 600, você encontra quem? Gente, Autop, uma das lojas mais tradicionais de Belo Horizonte. O nome já diz tudo, né? Autop, só tem carro top. Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho, vem. Para você que está procurando picape ou esportivo, o carro que você pensar que na Autop tem. Sabe aquele carro com preço justo, preço especial para você? Vem para cá, gente, porque aqui o seu sonho vai virar realidade. Está querendo moto também? Tem moto, com certeza. Um carro para a sua empresa. Está precisando de um carro para a pessoa jurídica? Vem para cá que a Autop tem. Está querendo aquele carro off-road? Claro que você vai encontrar onde? Na Autop. Agora eu quero falar para você que está querendo vender o seu carro. Para você que tem aquele carro de procedência, baixa quilometragem e quer um dinheirinho extra, venha vender o seu carro na Autop. Ela paga aquele preço justo e você sai com o dinheiro aqui no bolso na hora. Você pode comprar ou vender em um só lugar. Aonde? Vem aqui. Filma ali. Autop. Você está pensando em vender ou trocar de carro? Eu quero te convidar para uma experiência incrível na venda do seu veículo. Melhor proposta, pagamento imediato e muita segurança. Você ainda vai continuar rodando por aí? Vem para a Maia e faça o melhor negócio. Converse com um dos nossos mais de 5 mil clientes ou saiba mais em automaiaveículos.com.br. Automaia Veículos. Aqui o seu carro vale muito mais. 25 20 4242. Cara de zero, preço de seminovo. Aqui na Localiza Seminovos você encontra o seu seminovo de verdade. Não é isso, Elisa? É isso aí, Raquel. Nós estamos com oportunidades imperdíveis aqui na Localiza Seminovos. Olha essa Toro Frido 1.8 completaça. Modelo 2021 por 112,990. Gente, isso aqui é um sonho de consumo, não é não? Mas tem mais. Chega para cá, Elisa. Tem mais novidade para você. A gente vai falar agora desse sedã que é queridíssimo pelos brasileiros que já está até aqui com um laço te esperando. Exatamente. HB 20 1.6 automático completo por R$ 69,990. Gente, olha esse preço. Arrasador, né? E além disso, tem também para esses dois carros condição especial. Qual que é? É, nós temos condições especiais para todos os carros da Localiza Seminovos. O IPVA 2022 está pago, liberado. Gente, que coisa maravilhosa, né? E junto com a Elisa, quem vai trazer oportunidades maravilhosas para você também é o Josué. Isso aí, Raquel. Estamos aqui na Localiza Seminovos. Excelente oportunidade para você. Essa Renegade 2020. Tecnologia, conforto, segurança. O SUV mais vendido do Brasil. Apenas R$ 94,990. Vem com a gente conferir essas ofertas. E lembrando que aqui a gente está na Avenida Antônio Carlos. Mas se você acessar o QR Code que está aí na sua tela, você vai encontrar a unidade mais próxima de você. O que mais para finalizar, bonito, Josué? Isso aí, Raquel. Temos agora um Onix Plus, tecnologia, economia. O carro turbo, econômico, confortável, seguro. Esse é o carro que todo mundo quer. Anda muito, bebe pouco. Por apenas R$ 82,990. Lembrando, aqui você pode passar a entrada em 10 vezes sem juros no cartão. Trabalhamos com todas as financeiras. Aqui, ser usado vale mais na troca? Localiza Seminovos. Cara de zero, preço de Seminovo. O seu sonho é trocar de carro, comprar um carro premium, comprar um caminhão, um caminhão de qualquer tipo, de qualquer modelo, comprar uma casa própria, sair do aluguel, uma casa na cidade, uma casa do campo, na praia. Nesta hora, a maneira inteligente e prática de adquirir um bem é com o consórcio. E na hora de consórcio, é com a Itália, esse consórcio aqui com o Raimundo. Não é isso, Raimundo? Isso aí. Tudo bem, pessoal? Hoje nós temos vários tipos de consórcio em todas as grandes administradores do Brasil. Onde você pode comprar seu veículo a partir de R$300,00 de parcela, crédito de R$200,00, R$300,00, R$500,00, R$1.000,00 até R$1.000,00. E me dá um exemplo, então, de valor de crédito e parcela. Crédito de R$200,00, por exemplo, se você comprar um veículo premium, um caminhão, prestar só a partir de R$1.400,00, subsidiada. E se você não tiver o recurso para ofertar a Lance, nós temos o mecanismo para fazer isso para você. E para imóvel, como é que funciona? Hoje, condição totalmente diferenciada. Para aquele cliente que me apresentar o contrato e locação, eu tenho um produto onde eu subsidio também muito mais no valor da parcela para que o cliente pague uma parcela muito menor até ser contemplado e sair do aluguel. E as cotas especiais? Eu limitei em 15 cotas para os clientes que entrarem em contato. Não vamos cobrar adesão nem parcelas maiores. Entre em contato urgente. São somente 15 cotas por grupo. Consórcio é a maneira prática e inteligente de adquirir um bem, um patrimônio. Vem conversar com a Itális Consórcio. Vem para Itális. Hoje eu vou te apresentar o Carbig.com, a marca de seminovos da Carbel Autogrupe, uma empresa mineira que tem mais de 50 anos de mercado. Nossa rede de lojas de seminovos conta com o maior estoque de Minas Gerais. São mais de 700 modelos multimarcas para atender todos os nossos clientes. E para alcançarmos este estoque expressivo que temos hoje, contamos com uma equipe de 20 colaboradores especializados na avaliação e compra de veículos. E eu estou aqui com o Arodo, que é nosso gerente de compras, que vai falar e vai contar um pouquinho de toda a história, de todo o trabalho desenvolvido no Carbig.com. É isso mesmo, CJ? Você sabe que o Carbig já nasceu com vontade de ser grande. E para poder atender essa expectativa nossa, nós atendemos isso através da oferta da grande variedade de modelos para atender nossos clientes. e com isso nós contamos com um processo de avaliações aonde nós temos um perito automotivo especializado em cada uma das nossas lojas. E uma vez que nós aferimos todos os pontos que nós precisamos no veículo, nós transmitimos, esse perito transmite a avaliação através de um aplicativo específico para um departamento chamado Mesa de Avaliações. Nesse departamento de Mesa de Avaliações, nós temos aí peritos avaliadores sênior na mesa de avaliações muito experientes verificamos tudo o que nós precisamos para poder precificar, oferecer ao mercado, oferecer ao nosso cliente a melhor e a mais justa avaliação do mercado. Nós temos também uma tecnologia onde nós temos a possibilidade de enviar um link de avaliação online para o nosso cliente para que ele de uma maneira muito simples, muito intuitiva, ele faz a fotografia, as fotos conforme está informado ali no aplicativo e ele vai transmitir essa mesma avaliação para esse departamento da Mesa de Avaliações que vai consultar esse veículo e vai poder aferir um preço. Essa avaliação vai ser conferida depois pessoalmente ou a gente na casa do cliente ou ele trazendo o carro até a gente. Nós já podemos aferir um valor para iniciar uma negociação com o nosso cliente adiantando o processo e facilitando o processo sempre pensando no cliente Carbic. O Carbic também tem um departamento de compras onde nós temos a possibilidade de fazer compras no atacado e no varejo, departamento de compras estruturado que dá a possibilidade do Carbic abastecer todas as lojas e ainda abastecer os nossos canais de repasse. Um trabalho realizado por uma equipe determinada a oferecer a maior e melhor experiência de compra e venda para você, nosso cliente e, claro, liderar o mercado de seminovos com qualidade, credibilidade e procedência. Isso é Carbic.com! Vamos ao Carbic! Estou aqui na Caoa Hyundai, gente, com ofertas e condições especiais para você. Quer comprar o seu carro com taxas a partir de 0,79? Tem, não tem? Tem, sim. Super valorização do seu seminovos tem também? Tem também. E o que mais, Lucas? Para você que não comprou seu carro ainda linha HB20 hatch e linha HB20 sedã com tabela de janeiro. Olha só, gente, agora para você que quer comprar aquele carro no formato consórcio. Aqui tem, não tem? Consórcio é a bola da avisa. Parcelas a partir de 311 reais. Você não vai ficar fora, né? É isso aí, gente. 311 reais para sair com aquele carro novo e também tem autolance. Como é que é? Eu pego o seu seminovo como lance no consórcio. Só a Caoa faz isso. Agora troca certo e explica para lá. Para você que já é cliente Caoa, nós fazemos a sua programação de troca. Nós programamos a sua troca. É isso aí, gente. Agora para você que quer comprar aquele carro seminovo com procedência, tem, não tem? Tem, não. Tem os melhores seminovos de Belo Horizonte que estão aqui na Caoa. Laudo aprovado. É só vir e conferir. É isso aí, gente. Compre o seu carro aonde? Caoa Hyundai e procura o Lucas e toda a equipe. Fui convidada para um evento que é um evento que eu quero compartilhar com vocês porque coisa boa a gente compartilha. não é verdade? Fabi, me conta que evento que é esse que acontece uma vez só durante o ano aqui. Pessoal, chama Caoa Day e vai acontecer quinta, sexta e sábado agora próximos. E para você que quer adquirir a X35 em NiuTuc chegou a hora. Pode vir aqui que você vai sair muito satisfeito com a negociação porque a gente tem condições, Raquel, realmente nunca vista aqui. Meu Deus do céu. E já estamos começando bem porque nós temos uma oportunidade única, uma super oferta aqui com essa X35, né, Fabi? Exato, para aquecer, para você ver o tipo de oferta que vamos ter aqui no Caoa Day. A gente vai começar então falando dessa oferta aqui, Raquel. Olha só, esse X35, o único carro, tá? Acabou de chegar da montadora, você leva ele com 10 mil reais de diferença. Então, você leva esse carro por apenas 145 mil reais. Um carro maravilhoso, super completo, Raquel. E com custo-benefício excepcional. Pois é, para você que sempre quis o Bixi, está aí, gente, um evento que vai ser oportunidade de você levar para a sua casa. E a gente também não pode deixar de falar da New Tucson, né? Claro, a New Tucson também tem oferta aqui maravilhosa. Eu estou deixando assim no suspense para você vir aqui porque você vai ficar realmente maravilhado. Vem para cá fazer um test drive que eu garanto que você vai sair muito satisfeito aqui. Está esperando o quê? Vem para o Caoa Day a sua oportunidade de sair daqui de carro zero. Eu tenho certeza que o seu próximo carro é esse aqui ou pode ser, gente, olha só, Tiggo 7 Pro. Você nunca viu nada igual. Se eu for falar desse carro aqui, Renato, eu fico de 10, 15, 20 minutos falando porque tem tudo, né? Com certeza. Super completo. Pode ser ele ou oitava maravilha do mundo que é o Tiggo 8, né? Com o maior prazer, eu falo sempre desse carro que é a opção 7 lugares. É um carro sensacional. Pessoal, venha conhecer. A nossa equipe está prontamente te esperando para atender da melhor maneira possível. Vem para o Caoa Day. Vem, 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 vem. Quer uma notícia boa? A gente sempre quer uma notícia boa, não é verdade? Aqui na Nissan H você aproveita o IPI reduzido com taxa zero e ainda uma super avaliação no seu seminovo. Tá bom? O que mais? Eu acho que eles querem mais, Mário. Mais uma coisa, então. Primeira parcela para daqui a 90 dias. Gente do céu, o povo fala que o ano só começa depois do carnaval. Aqui é bem depois do carnaval que você começa a pagar, não é isso? Com certeza. Vamos começar falando do sedã que foi eleito o melhor sedã pela 4 rodas. Vamos lá. Novo Versa, eleito como o melhor sedã no comparativo da 4 rodas a partir de R$ 99 mil e também super valorização do seu usado e primeira parcela para daqui a 90 dias. Não, mas a gente fala que quer mais, quer mais e tem mais também, porque tem também o Kicks que é esse SUV que a gente ama, né? Nissan Kicks com 4 anos de garantia, as 4 primeiras revisões gratuitas e a primeira parcela para daqui a 90 dias, sem contar a taxa zero para o Kicks, tá? Muita coisa boa, né? Agora, você já pensou se essas condições também entrarem para a picape mais casca grossa do país? Qual que é, Mauro? Nissan Frontier. Nós temos aqui a super valorização do seu usado, a baixa do IPI para ela e também de R$ 263 mil que é a Nissan Frontier ataque por R$ 239 mil. Meu Deus do céu, tá bom demais para ser verdade? E é verdade, é só aqui na Nissan Nagai. Por isso que a gente sempre fala, vamos falar juntos? Vamos, pensou Nissan, pensou Nagai. O aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é você. Pague um, leve dois. Na compra de um carro, você concorre a outro. É no sua Marcas Auto Shopping. Promoção válida de 15 de janeiro a 15 de março. Tá vendo esse prédio maravilhoso, gente? É a sede da AutoTruc. Se você está escolhendo o seu carro novo, você precisa proteger o seu carro, não é isso, Priscila? Isso, com certeza. E agora, a AutoTruc está de cara nova, está de site novo. E lá, o que as pessoas conseguem fazer? conseguem fazer a cotação da proteção do seu veículo bem rapidinho, conseguem fazer abertura de sinistros e emitir segunda via de boletos e muito mais. É isso mesmo. Agora, tem uma novidade, você fazendo a proteção veicular através do site, você ganha um voucher de alinhamento e balanceamento na Rio Claro Pneus. Mas quem já é associado, tem direito também? Tem, se ele indicar duas pessoas que fechem a proteção, ganha um voucher para alinhamento e balanceamento também. Incrível, né, gente? Então, na hora de escolher o seu carro, não esqueça de proteger o seu veículo aqui na AutoTruc. Tranquilidade é o que você vai sentir quando comprar o seu novo carro aqui na Semi Novos Movida, Betinho. Olha só as oportunidades de hoje. Vamos lá, Ramon? Vamos começando falando dessa maravilhosa T-Cross, é a SUV mais vendida do mercado hoje, tá? Uma T-Cross com Force Line 2021, com entrada e parcelas fixas de R$ 1.990, Ana. T-Cross é maravilhosa essa SUV. Vamos falar agora de Gol, esse Gol aqui 2021, né? 2021. 1.0, baixa quilometragem por R$ 51,490. R$ 51. Super promoção aqui na Semi Novos Movida de Betinho. Realmente, super promoção mesmo, hein, professor? Ah, tem a HB20 2020, só lembrando, todos os carros anunciados aqui hoje estão com IPVA 2022 totalmente pagos, hein? É isso mesmo, Ana. IPVA 2022, laudo cautelar, um ano de garantia em todos os nossos carros, HB20 2020, baixa quilometragem com entrada e parcelas fixas de R$ 890. Como diz aqui na Movida, a vida é pra ser Movida mesmo, ainda mais com esses carros de qualidade, um ano de garantia. IPVA 2022 pago e parcelas que cabem no bolso é só aqui mesmo, né? Então, vem pra Semi Novos Movida, Betinho. Porque a vida é pra ser Movida. Então é isso, Minas Gerais, telespectadores das mais de 200 cidades do interior de Minas, muito obrigada pelo carinho e a audiência de vocês. O programa de hoje vai ficando por aqui. Amanhã tem mais ofertas e oportunidades aqui na TV do Carro. Eu espero você. Ótimo final de semana, pessoal! Tchau! 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 Tchau!